Jogando no estádio Serra Dourada, novamente com o público pequeno, o Atlético tentou dar o ar da graça logo no início do jogo. Aos 20 segundos, João Paulo recebeu na grande área e tentou o sute. A bola acabou pegando na zaga e indo pela linha de fundo. O Icaza começa a assustar. Júnior Potiguar chuta cruzado. Márcio coloca para fora. Em jogada pela direita, o ex-lateral do Goiás, Leire Elton, tenta o drible, mas é cercado por Leonardo, que faz a falta. Na cobrança, Roberto bateu e Márcio, de mão trocada, fez a defesa. Dodó cruz errado na rebatida, Robson chuta para fora, perdendo mais uma oportunidade para o Dragão. Se esbarrando em uma boa marcação, o meio-campista João Paulo também tentou. Primeiro de pé na esquerda, a bola bateu na zaga, voltou e ele tentou de pé na direita, passando rente ao poste esquerdo do goleiro João Ricardo. Já estamos no segundo tempo e, aos quatro minutos, Anselmo recebe pela esquerda. Tenta o drible e espera o momento certo para tocar a bola para trás, quando aparece Robson e chuta para fora. O Atlético demonstra desespero e nervosismo. João Paulo recebe o passe do atacante Anselmo, chuta cruzado e o goleiro João Ricardo faz a defesa. Aos 25 minutos do segundo tempo, o Icaza já dava mostras do que poderia fazer. Adalgiz e o Pitbull recebe, bate forte e o goleiro Márcio espalma. É, mas aos 28 minutos do segundo tempo, não deu. Contra-ataque fulminante do Icaza. Júnior Portiguar recebeu na ponta direita depois de um belo passe de Chapinha. Chutou cruzado para dentro do gol. Icaza, 1 a 0. Aos 41 minutos, Chapinha faz o segundo gol e sacramenta a vitória do Icaza. Novamente, saindo lá de trás e fazendo o gol com muita facilidade. Aos 44 minutos do segundo tempo, para fechar o placar, Adalgiz e o Pitbull recebeu na intermediária, passou por dois jogadores do Atlético e fuzilou o goleiro Márcio. Final no estádio Serra Dourada e casa 3, Atlético 0. Final no estádio Serra Dourada e casa 3, Atlético 0.